Aqui com o piloto Manuel Tavares, ele que lidera as categorias VX1 e VX2, hoje veio até dois irmãos do Buriti, manteve a liderança e duas vitórias dominantes. Manuel, primeiro esse seu momento atual e segundo como quer vir aqui no campeonato estadual e dominar as duas baterias. Muito orgulho que eu consegui conquistar a primeira colocação hoje no evento, na categoria VX2 e VX1. Estou liderando o campeonato estadual e também o Copa Sul. Estou muito feliz dos meus resultados, quero agradecer primeiramente a Deus pela proteção divina e agradecer aos meus patrocinadores, que são a M2 Constituição e Zumonto Peças. E agradecer a toda a organização dele. Perfeito. Você que é um piloto que é nativo do Velocross, cresceu nessa modalidade e vai ter etapa final. A princípio, segundo o Salvador Machado, passou para a gente em Nova Andradina no final do ano. Um que é entrar nessa última etapa liderando os pontos e praticamente tendo a missão de terminar a corrida. Qual que vai ser, para essa última etapa, você vai ter uma atitude mais agressiva ou vai tentar ser conservador para levar os pontos e os dois títulos estaduais para casa? Olha, eu vou tentar ser um pouco os dois objetivos, vou ter uma tocada agressiva para concluir a prova e também, mas conservador também, para não acontecer de não quebrar uma motocicleta ou até mesmo cair. Então, vamos lá. Obrigado.